Seguinte galera, tava conversando com a minha mãe, pra quem não sabe a minha mãe é professora em Catanduva e teve manifestação no dia 15 lá em Catanduva e ela ficou extremamente decepcionada com os professores ela falou, Felipe foi bonito, os alunos compareceram em massa, os alunos salvaram a nossa manifestação, a nossa greve porém fiquei extremamente decepcionada com os professores, a minha mãe já tem 50 anos, ela já deu entrada na sua aposentadoria então ela chegou pra galera e falou assim, mano, eu tô lutando pela aposentadoria de vocês, a minha já tá garantida eu já entrei com meus papéis, eu já tenho direito adquirido, e os professores, acho que não caiu a ficha deles ainda não caiu a ficha dos professores que vai entrar uma lomba de 10 anos na bunda de vocês, cara, vocês estão ligados? exatamente, vocês vão ter que trabalhar mais 10 anos se a reforma Bozo passar e também teve outra, eu fui levar minha filha na escola, pré dia 15, e perguntei se a escola da minha filha iria parar a escola da minha filha é escola pré, ensino fundamental e a diretora lá, não sei quem que era, a coordenadora, falou não, essa greve aí é dos professores estaduais e cara, tipo, é surreal, tá ligado? porque vocês, acho que não caiu a ficha ainda da galera não caiu a ficha dos professores, que independente de você, se você é federal, estadual, municipal os 10 anos a mais, vai vir do mesmo jeito, entendeu? e você que é municipal, que ganha menos de 2 salários mínimos, mais uma vez você vai perder o seu PIS entendeu? você vai perder, cara então, você se manifestar, você aderir à greve do dia 30 agora, não é apenas para você reivindicar vantagens para o federal, não é só isso é uma manifestação, é uma greve contra a reforma Bozo da Previdência beleza? e vocês aí, trabalhadores, deem apoio aos professores, tá? porque eles estão lutando por nós também valeu galera, até a próxima aí se Deus quiser, estaremos de volta hashtag peidei e saí